Realmente, a quantidade muito grande de material, o galpão estava lotado de defensivos agrícolas, todos oriundos de roubo em fazendas aqui na região da cidade de Goiás e Jussara. Tenente, a gente percebe que não era qualquer furto, qualquer roubo não, ou seja, pelo volume ali, é uma quadrilha realmente responsável por movimentar uma quantia alta de dinheiro. Com certeza, Fred, porque somente na fazenda que foi roubada no município de Jussara, que aconteceu na virada do ano, precisamente na madrugada do dia 1º, só o material que foi roubado daquela fazenda, ele estava avaliado em aproximadamente 2 milhões de reais, ou seja, um caminhão, saiu um caminhão lotado lá da fazenda no dia do roubo. Tenente, o senhor que já tem experiência aí, muita experiência nesse mundo policial, como é que a sociedade pode ajudar nesse caso, nesse ponto? Porque a gente percebe que como são áreas rurais, geralmente os criminosos acham que podem agir de qualquer forma, mas a população, o fazendeiro, o chacareiro que mora ali, ele pode ajudar a polícia também muito, não pode? Com certeza. Tem um trabalho da polícia militar com o batalhão rural, que é feito através das fazendas, nas regiões, e eles têm o contato direto com o pessoal das viaturas, para fazer as denúncias. É o meio mais indicado para ter o policiamento naquelas regiões. Mas nesse caso, precisamente aqui, a gente tivemos uma grande ajuda que foi feita através de denúncia. A pessoa que descobriu esse galpão, onde estava o material roubado, armazenado, e fez a denúncia lá na CPE, foi feita na CPE de Goiás, em virtude do roubo ter acontecido naquela região. Tenente, nesse caso aí, quantos foram presos? A gente vê que é um galpão gigante. Quantos foram presos nesse caso? Sim, foram presos oito pessoas. Seis que trabalhavam no galpão, e mais um rapaz que era o dono do estabelecimento, juntamente com sua esposa. Agora, encontraram algumas armas, ou só mesmo esse material, Tenente? Não, foi somente o material, os defensivos agrícolas roubados, que foi encontrado no local. E já é uma arma na mão de pessoa errada, né, Tenente? Com certeza. Tenente, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a sua disposição, mais uma vez, de ter vindo de lá para atender a nossa equipe, junto com os meninos que estão aí, que é o Sargento Lopes ali, e o Soldado Roberto também que estão conosco. Obrigado, viu, meu irmão? E precisando, contem sempre conosco aqui na capital. Eu que agradeço, Fred. Muito obrigado aí pela oportunidade.